Estou aqui, meu bebê, estou... Já vou, meu amor, vou morrer de saudade. Estou esperando o voo. Estamos aqui esperando. Meu voo tá amagado pra sete horas. Eu cheguei a qual hora, vida? Nove e quarenta, nove e meia. Não, meu voo tá amagado pra qual hora? Sete e vinte. Cheguei a qual hora? Cinco e... cinco horas. Cheguei cinco horas, é acolhido. Ai, mas está aqui aproveitando. Último momento. Ai, foi tão bom. Eu vim mais. Né? Eu vim mais. Que venha. Eu venho. E que não demore. Outro mês. O seu dia tá chegando. Então, meu Deus do céu. Povo, tô pensando. Eu vou. Então, tô pensando. E vim outro mês pra ver, né? O dia de namorado. Você vem ou eu vou? Não. Eu vou. Eu venho. Você volta, você volta. Você volta. Pra conhecer a minha sogra, que eu amei. Pra conhecer a minha sogra, que eu amei, você já conhece. Eu é. Você troca as bolas, hein? Eu amei. Maravilhoso. Me enxerga muito bem. Você e sua sogra botou pra lá, hein? Eu cheguei de dedo afado. Te amo, te amo. Chogadidão. Vocês deram certinho. Os dois não der tiros. Palhaços. Amei. Amei todo mundo. Amei sua família, vida. Amei. Que bom. Você gostou de todo mundo? Amei. É, minha família é massa. É porque você ainda não conheceu as primas. Não deu tempo de ir lá visitar as primas. Eu vou, a outra vez que eu vim, vou passar um mês aqui, Baxira. É, só passando um mês mesmo, pra dar tempo de conhecer tudo. E dão um mês, dão dois meses. Um mês ou dois meses. Só isso. Só isso. Tem que vir aqui de vez. Quem sabe, é? Deus sabe todas essas coisas. Beijo, beijo. Ao invés de eu ir, você vem. Eu venho. Coisa linda. Coisa fofa da minha vida. Te amo. Te amo. Boa noite, meu povo. Minha menina de bandão, menina de bandão. Já estou saindo de Baxira agora. Já vou chegar em Maceió. Estolou. Esquece tudo. Saí da casa da minha piveta. Eu vou descansar hoje em Maceió. Amanhã eu só viajo pra Pinedo, Alagoa. Amanhã eu só viajo. Vou sentar em Maceió com a minha irmãzinha, que eu amo tanto. Vou pra Ponta Verde. Esquece. Esquece. Amanhã, fé em Deus, estou em Pinedo. A minha cidade é Penedense. Eu estou chegando, meu povo. Sem acolhia. Chegou, estolou. Eu estou chegando. Amanhã eu estou em Pinedo. Me prepare. Eu estou aí. Já estou indo. Mas está tudo sério. Qual que deu na frente? Qual que deu na frente? Já estou chegando. Qual que deu? Apensoar. Só achar. Estou nervoso. Estou nervoso, papo. A canca é a mesma, poxa. Estou nervoso. Estou achando. Estou um pouquinho nervoso. O filho da barriga. Já estou chegando aí. Sem acolhia. O filho da barriga.